Hi lindonas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Meninas, dando início a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o grande dia da nossa viagem para Portugal, né? A nossa mudança para Portugal. Gente, agora a gente está saindo aqui da minha cidade, vamos pegar o ônibus 11h30 e partir o Rio de Janeiro. Chega lá no Rio de Janeiro, a gente vai direto para o aeroporto. Vamos ficar no aeroporto até a hora do nosso voo, mas vocês vão acompanhar tudo com a gente. Então já se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa bastante like nesse vídeo para a gente. Siga a gente lá no Instagram, arroba mulher que vai à luta. Irei amar a companhia de vocês por lá e compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então sem muita enrolação, bora para o nosso vídeo de hoje. A gente já está prontinho, arrumadinho, as malas lá embaixo. Só estamos esperando o Uber chegar, tá bom? Para a gente ir para a rodoviária. Então bora lá para mais um vídeo. Ai, gente, a minha casinha ficou assim, ó. Tirei minha cama daqui, né? No caso, o colchão eu joguei fora. Aí o spallet minha irmã pegou para aproveitar, fazer de cama também que ela estava sem. Aí a cama do Juan ficou ali. Depois minha mãe vai vir arrumar, ver roupa, o que presta, o que não presta, jogar fora. Aí essa cama do Juan vai ficar. Por quê? Porque as nossas cachorras vão ficar aqui em cima, gente. Na parte de cima. Então vou deixar ali o colchão, o pallet para as cachorras deitar. Minha mãe já ficou com o dinheiro para comprar ração. Já demos remédio de carpato. Hoje tomaram vacina também de campanha. E elas vão ficar as duas aqui em cima, tá bom? Aí está essas baguncinhas ali. Esse colchão, minha irmã vai aproveitar e fazer um estofado para o sofazinho que eu fiz lá embaixo. E aqui, ó, uma montoeira de lixo. A cozinha aqui também. Depois minha mãe vai dar uma ajeitada aqui, pegar o que ela quer, o que presta. O fogão também ela vai descer com o bujão. A mesa vai ir para a casa da minha irmã. Máquina de lavar também vai para a casa da minha irmã, meninas, que eu dei para elas. Então agora vamos descer. A Luna está aqui. Né, amor, fi? Né, amor, fi? Você vai ficar bonita aqui em cima, amor, fi? Você vai ficar, amor, fi? Vai ficar aqui em cima, amor, amor? Gente, igual eu falei para vocês, a Luna e a Pretinha vão ficar aqui em cima, né? Então agora eu vou descer para ver as malas direitinho lá embaixo. Gente, hora de vir, despedida, vovó. Vó! Olha, gente, como copia. Olha como a pessoa desenha. Para com isso, me dá licença. Estou te entendendo, não? Isso não é plaza. Ah, caramba, caramba. E olha o look da gata, da Babiguel. Magrinha. Ih, coitada. Eu mostro direito para vocês, gente, lá no aeroporto que tem um espelho melhor. Gente, cheguei para despedir. Vai aparecer no meu vlog. O cabelinho da minha avó, gente, sensual. Ai, gente, estamos aqui fora. Bruno já foi na frente com o Uber e com algumas malas. E nós estamos aqui despedindo dos pretos. A Márcia, a Márcia, a Márcia. Ela não está nem aparecendo. É porque vocês não viram o que a Márcia fez lá na igreja. Vamos, Márcia, vamos tirar foto. A Márcia não gosta de tirar foto com o preto. Era da cor do uniforme. Não gosta. A Márcia não gosta de tirar foto com o preto. Lindona. E já chegamos aqui na rodoviária. E as nossas malas estão com o Bruno. A Márcia não vem, não? Nossas malas estão lá do outro lado com o Bruno. Onde a gente pega o ônibus. E agora eu estou indo ali, ó. No serviço da minha irmã, se despedir da minha mamis. Minha mamis não, né? Da minha irmãzinha, gente. Querida. Consegui despedir da minha irmã mais nova, minha mãe, minha avó, minha tia. Eles não vieram na rodoviária, gente. Porque por aqui já é tarde, né? E depois pra minha mãe voltar sozinha seria difícil. Então, ela não... Eles não vieram. Então agora eu vou despedir da minha irmã que está no serviço. Linda, maravilhosa. Vindo aqui, ó. Deixão, você acredita que sua filha está chorando? A Elisa... Ai, meu Deus, tadinha. A Nelma estava lá. A Nelma fez os cabelos da Rayona. Fez. Fiz que colar. Ficou lá. Ficou lá até agora. Foi tarde da Elisa. A gente chegou no rodoviário e ela ligou. Era o Felipe. Ela está chorando? Tadinha de diálogo. A Nelma falou assim, ó. Marca que ano que vem estou chegando lá. Eu falei, mentira. O Valdeca falou que vai sozinha sem você. Depois você vai. Gente, olha quem veio e se despedir da gente. A linguiça fugiu do serviço. Correu pra cá. Não fugiu. Gente, o ônibus chegou. O Bruno já está colocando as malas ali dentro. E as mochilas vai com a gente. A Raíssa vai vir embora semana que vem. Aí vem porra. Não. Com a mão gringos. Ela vai ter muito difícil de falar. Porque para a Marca que os vídeos pessoal lá de Portugal não tomar banho não. O Juan aqui vai gostar, né? Gastão. Eu vou falar em português. Não, vamos lá. Eu vou tirar meu iPhone. Vem cá, piquinha. Vem cá, piquinha. Como é que você se despedir das amas delas? Eles são espertos. Só eles. Tirei já. Tirou. Agora tira a nossa. Cadê o Bruno? Vem cá, piquinha. Vem cá, piquinha. Não, se meteu no meu... Estava gravando os stories. Se meteu no meus stories. Mãe, o seu não é iPhone não. Ela é mãe da Elisa? Amiga, você está gravando. Tira o manchega, tirou mais de 50. Fazem igual a Gabriela. Tchau. Aí dos Filipe. Aqui, tchau, tchau, linguiça. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Boa viagem. Tchau, tia. Tchau. Meninas, já entramos aqui no ônibus, ó. E ficou praticamente igual fomos pra campus tirar o passaporte. Eu e o Juan ficamos aqui no finalzinho, ó. Espera onde? Raiz e Raiane ficam aqui na nossa frente. E o Bruno nessa poltrona aqui. Meninas, o ônibus está saindo agora daqui da rodoviária. Como eu falei pra vocês, ó. Raiz e Raiane aqui. E o Bruno ficou ali. E aí 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 Agora são sete e pouquinho, vamos ficar aqui até a hora do nosso embarque. O nosso embarque é 8h35 da noite, mas sabemos que vamos embarcar antes, né? O nosso voo é 8h35 da noite. Então, daqui a pouco, mais tarde, é hora de fazer check-in, despachar as malas, né? Deve ser umas cinco horas por aí que a gente vai fazer isso. E agora tá eu e o Bruno aqui, ó. O Bruno ali mexendo no celular. As crianças foram pra lá comprar alguma coisa, não sei o quê. E eu e o Bruno tá aqui, ó. As malas, as bagagens, ali atrás, meninas, tem uma balança. Então, aproveitamos e pesamos pra ver se tá no peso certo, né? E graças a Deus tá certo. O meu é 23kg, só tem 17kg. O das crianças e do Bruno é 10kg e só tem 9kg. O do Bruno tem 8 e pouquinho, o das crianças tem 9 e pouquinho. As mochilas, mesma coisa. Tem que ter 10kg, mas tá com 5, tá com 4, tá com 6. Tá no peso ideal também. E vai passar tudo tranquilo, em nome de Jesus. E outra coisa, meninas, eu vou ver se eu tô uma organizada nessas mochilas. Que na correria a gente saiu colocando as coisas pra vir embora. E ela ficou um pouco bagunçada. Então, como a gente vai ter tempo, né? Então, eu vou dar uma organizada nelas. E em Donas, peguei o elevador aqui agora, que eu tô procurando um local pra mim poder fazer uma imprensão. E a menina falou que é lá no andar de baixo, no andar zero. Eu tô indo lá procurar agora pra mim ver se eu acho. Meninas, e aqui tá muito frio. Muito frio mesmo. Aqui dentro desse aeroporto. O aeroporto é imenso, é enorme. Primeira vez, gente, da gente num aeroporto. Primeira vez da gente num voo. Primeira vez tudo. Pra gente é tudo nu. Nós estamos aqui no segundo andar, né? E lá embaixo ainda tem. Daqui a pouco a gente tem que procurar um local pra gente poder almoçar, pra gente poder comer alguma coisa, né? Porque depois é só... Depois é só a janta dentro do avião. Gente, as coisas aqui no aeroporto é muito caro. Muito caro mesmo. Acabei de ver um lanche ali por trinta e poucos, quarenta e poucos, cinquenta e poucos. Um prato de refeição, sessenta e quatro reais. Ai, meu Deus, muito caro. Aí aqui tem algumas lojas. Ali também, ó. Tem lanço na... O que que é isso, gente? É aonde, rua? Ó, achamos um Bob's aqui. Deve ser barato, né? Na verdade, Bob's, McDonald's, gente, não é nada barato pra comer. Mas a gente tem que comer, né? Gente, andamos, 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 andamos e encontramos um avião ali. Aí é pessoas que já vão embarcar, que já está indo pro seu embarque. Já você tome o aeroporto todo, gente. A procura de comida, né? Barata, mas aqui no aeroporto não tem nada barato não, gente. Já chegou, quer descer, quer descer, quer descer. Já rezatamos, agora vamos sentar de novo, tomar mais um pouquinho de chá de cadeira. Que eu tô com sono e fome. A Raíza tá aqui do meu lado reclamando que tá azul de fome. Já comeu todos os biscoitos que tinha, já comprou biscoito e tá reclamando que tá... Meninas, nosso check-in é aqui, ó, na TAP, mas tá vazio. Ainda não chegou ninguém. A menina falou que só lá pra 11 horas, meio-dia, que chega a gente ali, pra poder fazer o check-in. Meninas, já estou toda acabada, né? Olha, tava chique agora. Pegamos as passagens agora. Agora vai dar 5 horas da tarde. Já pegamos as nossas passagens. Já despachei minha mala. Agora a gente vai ir pro portão de embarque. Bora, gente! Agora passagem na mão. Tômo indo pra parte do... Verificar se a gente tá com alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu já vou ter que tirar esse creme daqui que sua mãe deu. Agora é revista, gente. Meninas, já começamos a ver os aviões enormes, gente. Agora estamos aqui, ó, pela esteira, né? Pobre, não podemos andar. Então estamos indo pelas esteiras. Olha que lindo! Olha que lindo! Olha, gente! Eu acho que lá onde eu for ficar vai dar pra ver melhor. Ah, lá um avião partindo! Nós estamos aqui na esteira. Ai, que delícia, gente! Partiu Lisboa! Só porque seu pai vai ser evitado. Meninas, olha o tamanho! Olha o tamanho disso! Vocês têm noção do tamanho disso? Olha que lindo, gente! O Rio de Janeiro é muito lindo! Apesar dos pesares, né? É bem bonito. Agora a gente vai procurar algo pra comer. Aqui tem essas maquininhas aqui, ó. Mas só tem fandangos. E olha o valor, gente. Sete contos. Olha o valor da água, cinco reais. Coca em lata, refrigerante em lata, sete reais também. Aí aqui, ó, aceita Pix. Você compra tudo direitinho aqui. Mas a gente vai ver se procura e acha um salgado. Um belo e um delicioso salgado. Porque eu tô com fome, gente. Bora, gente! O Bruno tá ali, ó, encantado com a viola. O tamanho. Gente, muito grande. Muito grande mesmo. Lindonas, passamos. Já estamos indo pro embarque, né? Agora estamos em direção ao avião. É isso. Lá dentro do avião eu gravo pra vocês. Estou gravando no celular da Rayone. Porque o meu descarregou. Então vocês já podem notar aí a diferença, né? Porque o celular da Rayone é iPhone, gente. Mas eu vou tentar gravar pra vocês lá dentro do avião. Vamos. Acho que tem que mostrar de novo pra ela, tá? Pra ela dire... Lá, ó, lá na porta. Pra ela direcionar a gente aonde que é. Escutou, irmão? Tá aí pro seu direitinho na sua mão? Lá atrás, irmão. É 33. O meu é 33. Boa noite. Boa noite, irmão. Pode ir, irmão. Pode ir, pode ir. Pode ir que é lá atrás. Acho 33 aí. É no meio. Aqui, ó, Rua. Aqui? Acho que é. Aqui, ó. 33. Então é aqui. Deixa eu colocar, Marcos. Com o pessoal, gente. Estamos por falar. Aí, tchauzinho, família. Tchau. Aí, ó. E o Bruno tá aqui do lado. Meninas, e a nossa janta já chegou. E a opção que tinha era massa ou frango. E eu escolhi massa. Aí tem um suquinho aqui de laranja. Aqui, ó. Tem um pudim. Salada. Aqui tem um pãozinho. E uma manteiga aqui, ó. E aqui é o nosso talé. A Raíssa também pediu massa. E refrigerante. Já vamos dar. O Bruno já comeu. E ele comeu frango. A raia. Isso também. E a raia. A raia dele também, ó. E pediu massa. Agora a gente vai jantar. E a gente já tá doido pra repetir, né? Porque isso aqui não tampa nenhum buraco. Tá gostoso? Eu virei do Brasileiro. Quero mais. Gente, a gente tá doido pra comer de novo. É muito pouco. Meu Deus. Meu Deus. Esse aqui é o prédio principal. Né? Eu vim depois tentar. Gente, a Raíssa monta o sanduíche dela. Ela abriu o pão. Colocou manteiga. E a salada de alface. A minha massa já foi. Agora eu vou comer meu pão. Meninas, agora eu vim no banheiro pra poder mostrar pra vocês. E ele é bem, bem, bem pequenininho. Olha. O verdadeiro cubico. Aí aqui tem isso aqui que eu não sei pra que que serve. Tem. Isso aqui é tipo lenço mudecido. Pra você poder usar. Aí tem esse espelho. Manchinha aqui. Porta. Sente bem. Bem pequenininho mesmo. Muito pequeno. Então agora a gente acabou de jantar. Aí eu vim aqui no banheiro. Porque eu tava com vontade de vir ao banheiro. E agora eu vou dormir que eu tô com sono. Eu tava com fome. Aí agora que eu já comi. Eu vou ver se eu durmo um pouco que eu tô com sono. E agora eu vou dormir que eu tô com sono. Bom dia, meninas. Agora é hora do café da manhã. E o café da manhã de hoje é bom. É bom. É bom. Queijo de mortonela. Saladinha de fruta. E suco de laranja. Da raiz é a mesma coisa. Do ruan da raio ainda ainda tá chegando. Meu pranjo já tá tomando café ali também, ó. Gente, eu tomo quase chegando. Vou mostrar aqui pra vocês. Suco, pega suco, tá gente? Pega suco que vocês não vão querer beber café e nem chá. Tô falando. Desce o negócio do ruan ali, a mesinha dele. É, querão? Agora dá pra o menino filmar pra vocês. Gente, tá quase chegando. Falta uma hora e meia mais ou menos pra gente poder chegar. E agora eu vou tomar café. Tô com fome. Lindonas. Agora tá faltando um pouco, ó. Falta 34 minutos. Pra gente poder pousar no destino. Que é Lisboa. Vamos ver pra cá. Rayane Ruani. Isso foi pro lugar do Bruno. Pra poder filmar um pouco lá na janela. Porque ninguém ficou na janela. Chegamos, gente. Papai. E aí E aí E aí E aí Chegamos gente Chegamos aqui no nosso hostel Né Como eu falei pra vocês Vão ficar aqui no hostel Sete luz Tômos acabando de fazer check-in Na verdade nosso check-in É só duas horas da tarde Agora já vai dar meio dia Mas a menina vai ver se a gente consegue entrar antes Távamos ali preenchendo os papéis Rayane tá ali E agora vamos esperar pra preencher Pra gente poder ir pro quarto Porque nossas malas, nossas coisas Estão tudo aqui na recepção Olha Raíssa ali Juan aqui Hi lindonas Passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês Meninas Espero que vocês tenham gostado aí De acompanhar, né? Essa mudança Essa viagem Essa aventura Vindo aqui pra Portugal, né? Graças a Deus Chegamos aqui em Lisboa Muito bem A gente já tinha o nosso hostel reservadinho Aqui pra gente poder ficar E graças a Deus Esforço a gente tem aqui Nessa cama maravilhosa Desse hostel Mas é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar E continua ligadinha no canal, tá bom? Então quem não for inscrito Se inscreva Ativa o sininho Pra vocês serem notificados De todos os vídeos que for chegando Que aí vocês vão ficar por dentro de tudo Me siga lá no Instagram, gente Eu já estou postando stories Então me siga lá no Instagram, tá bom? Que eu irei amar a companhia de vocês por lá também Arroba Mulher que vai a luta Despaçando na telinha pra vocês E deixa o link também na descrição desse vídeo Então me siga por lá Que irei amar a companhia de vocês Tchau, tchau Beijo, beijo Até o nosso próximo vídeo Tchau